Centro de Línguas Positivo Centro de Línguas Positivo Centro de Línguas Positivo Boa noite. Repercute o resultado da pesquisa que coloca a URI entre as cinco universidades mais lembradas do Rio Grande do Sul. A Assembleia Regional do Coréia de Norte define prioridades para a próxima consulta popular. Apresentador da TV Bandeirantes, Milton Neves, faz palestra na URI. Esses assuntos você vai ver daqui a instantes. A Assembleia Regional Ampliada do Coréia de Norte, Conselho Regional de Desenvolvimento, definiu na tarde do último dia 10 as prioridades a serem votadas na consulta popular do dia 23 de junho. O evento contou com a presença de um grande número de lideranças regionais. As 11 prioridades contemplam vários setores e, mais uma vez, teve como característica a definição por demandas que venham ao encontro de interesses regionais. Entre elas, a demanda que prevê a instalação de um laboratório para a fruticultura e um projeto de geração de renda para a agricultura familiar, que atende todos os municípios da região. Outra demanda que contempla todos os municípios é o projeto de apoio ao desenvolvimento do esporte. As outras demandas atendem a conservação de rodovias, educação, habitação, justiça e desenvolvimento social, saúde e segurança. A lista extra-oficial está sendo encaminhada para aprovação junto às Secretarias Estaduais das Relações Institucionais e Planejamento para comporem a cédula de votação da consulta popular. A URI, Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões, consegue uma posição de destaque na vigésima pesquisa Top of Mind, publicada pela revista Amanhã. De acordo com a pesquisa, a URI é a quinta universidade mais lembrada do Estado e a segunda mais lembrada entre as universidades do interior do Rio Grande do Sul. Além disso, a universidade conseguiu melhorar seus índices nos últimos três anos. Ela passou de 4% em 2008 para 6,1% neste ano. Lideranças da universidade e da comunidade arexinense destacam a conquista da URI. A URI completa, neste dia 19 de maio, 18 anos. Estamos, na realidade, colhendo frutos já do ano passado, quando nós conseguimos recredenciar a nossa universidade com o conceito 4. E agora, recebendo essa boa notícia do conceito, de que estamos entre as cinco melhores universidades gaúchas. Com certeza, isso é um alento a mais em busca do próximo recredenciamento da nossa universidade, porque nós conseguimos o conceito 5. Nós recebemos isso com muita alegria. Eu tenho certeza que isso representa um trabalho sério da nossa universidade. Eu sempre afirmo e reafirmo aqui, mais uma vez, que na nossa criação da nossa universidade, há 18 anos atrás, ela já vinha com instituições muito fortes, como a FAPES, a FESAL, a própria Fundames de Santo Ângelo. Então, se deve justamente às pessoas que, na época, pensaram na nossa universidade, e já vem trazendo toda uma pagagem que somou a essa qualificação da nossa universidade. Sempre é bom ser lembrado, e melhor ainda quando a gente é lembrado numa pesquisa que a gente sabe que é séria, que é feita com muita responsabilidade, e ser lembrado pela qualidade, justamente, porque é isso que os nossos alunos e o nosso público, tenho certeza, pensou quando o nome URI veio na sua cabeça. Então, para nós, é uma satisfação, é um orgulho, é motivo de muita alegria. A gente quer dividir esse momento com a comunidade de Erechim, da região, e de todo o norte do Rio Grande do Sul, onde estão as demais unidades da nossa instituição. Que veja bem, Ademar, Nós temos uma universidade com 18 anos, temos uma instituição de ensino superior em Erechim, há pouco mais de 40 anos, parece muito tempo, mas ela é muito jovem, e como a gente imaginar, se passou pela cabeça das pessoas naquela época, que em 2010, a URI, a Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai das Missões, que também é a nossa instituição aqui de Erechim, estaria entre as cinco universidades mais lembradas do Rio Grande do Sul, e entre as duas mais lembradas do interior do Rio Grande do Sul. Então, é um motivo realmente para a gente festejar, e como sempre, recebemos toda a distinção, todo o prêmio, toda a lembrança, com muita cautela, com muita tranquilidade, porque os desafios continuam, os desafios estão aí presentes todos os dias, e nós temos que ter essa clareza. É por isso que talvez a URI tenha conseguido esse espaço no cenário das universidades gaúchas. O DNA da região está junto com a URI, porque se tu analisa que o momento de Erechim, da região do Alto Uruguai, está propício, está em ascensão, tem muito dessa questão da URI aqui, nas nossas atividades. Erechim tem uma economia diversificada, Erechim tem uma capacidade empreendedora grande, agora não adianta tu ser empreendedor, tu saber voar, e tu não sabe a direção. E a URI justamente tem isso, ela qualifica para dar direção aos nossos empreendedores. Então isso, para nós, enquanto Prefeitura Municipal, é essencial para o desenvolvimento de uma região. Educação é fator prioritário para o desenvolvimento de qualquer cidade, principalmente em uma cidade como Erechim, que é polo regional, seja na área de saúde, seja na área de desenvolvimento econômico, aliás, polo de oportunidades. Então isso, a gente tem que ficar muito grato a tudo que a URI fez nesse período, e não é de graça que acontece uma avaliação como essa. Eu acho que é muito bem-vindo, e venho coroar o trabalho que a URI fez durante todo esse período. Eu entendo que a URI ser lembrada como uma das cinco universidades do Estado do Rio Grande do Sul e uma das duas universidades do interior do Estado do Rio Grande do Sul, como as mais importantes, é uma conquista da URI como um todo. em especial, falando do nosso campus, o campus de Erechim, eu entendo que é o reconhecimento de um trabalho que a universidade presta, não só o município de Erechim, mas a toda a região do Alto Uruguai, no mínimo. Porque a abrangência da URI, campus de Erechim, ela é muito maior do que a região do Alto Uruguai. Ela abrange o Estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Então veja a importância que a URI tem para a comunidade, para o município de Erechim especificamente. E ser lembrada nesta pesquisa, com tão importantes números, me parece ser o reconhecimento de toda essa grande região do Sul do Brasil pelos relevantes trabalhos, pela relevante importância que a universidade tem na formação, na pesquisa, na extensão, enfim, nos projetos que realiza. E isso vem, no meu modo de ver, a corroborar a fundamental importância de nós continuarmos olhando com atenção para a URI como um todo. E em especial, evidentemente, para a Universidade, para a URI campus de Erechim. Sentimos uma grande satisfação e, com certeza, é uma oportunidade para todos os empresários, enfim, seus colaboradores, de reconhecimento por essa classificação, porque muitos de nós, empresários, e muitos de nossos colaboradores, participaram e vivenciaram, que nem da URI, a sua etapa escolar. e isso representa um incentivo ainda maior para que transmitam isso para seus filhos e seus sucessores. Isso representa também que a formação é uma certa garantia de formação superior para empresários, para os filhos de empresários e para os funcionários das empresas aqui da cidade e da região. Certamente, Ademar, é uma das coisas e um dos fatores determinantes essa conquista, porque é uma conquista ser um universitário. A gente sabe da dificuldade que você tem em passar um vestibular e a festa, a alegria que as famílias fazem quando conseguem ter um filho aprovado. E, certamente, na vida profissional nossa, eu passei pela URI, fui um dos primeiros a concluir o curso aqui da administração e a gente sabe da importância e hoje é indispensável que você seja um graduado para conquistar e vencer as dificuldades da nossa luta diária, nossos negócios que cada dia são mais complexos, são mais competitivos e as mudanças nos exigem essa postura. Essa pesquisa vem reconhecer a todo um trabalho da universidade, de todos os campos que formam a URI, realmente que confiram o trabalho tanto da reitoria, das direções, dos professores, funcionários, eu acho que em especial dos acadêmicos, dos universitários, que difundem o nome da universidade com o seu trabalho, com a sua experiência, com a sua formação e, sem dúvida, isso deixa muito felizes todos que fazem parte da família URI, principalmente os alunos, a gente fala em nome do Diretório Central dos Estudantes, que a gente leva a vontade dos alunos frente à direção, frente à reitoria e, sem dúvida, esse reconhecimento aí confirma todo o trabalho da universidade e também dos acadêmicos que estão comprovando aí o seu trabalho, o seu conhecimento, estão difundindo o nome da URI, transformando isso, levando à sociedade o reconhecimento através desse título aí. É muito gratificante hoje estar na universidade como a quinta mais lembrada do Estado, isso demonstra que a universidade está preparada para que os alunos tenham uma formação acadêmica de nível, porque hoje o mercado seleciona profissionais de nível e a universidade hoje demonstra que tem essa condição de passar conhecimento, tanto estrutura, corpo docente, está preparada para deixar os alunos para o mercado de trabalho da melhor forma possível. É um motivo de orgulho, a gente vem se dedicando bastante no curso, a questão de pesquisa, os laboratórios são, apesar do curso ser novo, os laboratórios são de excelente qualidade e coisas dos professores também muito boas, a gente se orgulha bastante. Olha, com certeza é motivo de muita alegria estar entre, fazer parte do corpo de centro de uma universidade que com certeza tem professores qualificados, posso falar do nosso curso, nós temos muitos juízes, promotores, grandes profissionais nos dando aula e isso nós só temos cada vez mais absorver o que eles têm para nos passar e fazer parte com grandes resultados, fazendo, nos dedicando, fazendo a nossa parte para que com certeza a Uri Campos seja lembrada ainda mais em vários anos. Podemos comentar do selo da OAB que o nosso curso possui. o curso de Direito está entre os dez melhores do Rio Grande do Sul. Então, isso é motivo de grande alegria e satisfação e é um motivo com certeza de nos motivar a irmos mais adiante e sabemos que um dia, quem sabe, também poderemos estar aqui dentro dessa universidade dando aula também. Veja depois do intervalo. Apresentador e jornalista Milton Neves fala da sua carreira profissional, da importância da família e do apoio às causas sociais. Uma galerinha que sabe das coisas. Presente! Uma turma que está desenvolvendo o seu talento. Presente! Um time que joga para ganhar. Presente! Futuros profissionais descobrindo o seu caminho. Presente! Amigos fazendo amigos, aprendendo e crescendo juntos. Presente! Escola de Educação Básica da Uri Campos de Erechim. Presente para toda a vida. Centro de Línguas Positivo O melhor jeito de aprender inglês Com uma metodologia inovadora, a mais alta tecnologia multimídia e a melhor equipe de professores. É assim que os alunos aprendem inglês no Centro de Línguas Positivo. Venha nos conhecer ou ligue 35209000. Centro de Línguas Positivo Uri Campos de Erechim O seu passaporte para o mundo. Centro de Línguas Positivo O melhor jeito de aprender inglês. O apresentador do programa Terceiro Tempo Milton Neves da TV Bandeirantes de São Paulo esteve em Erechim no último dia 7. Ele veio a cidade para uma palestra em benefício do Patronato Agrícola São José. O evento teve lugar no Salão de Eventos da Uri Campos de Erechim e teve como finalidade angariar fundos para a manutenção da entidade. Um bom público prestigiou a promoção que teve a parceria da Uri e de empresas da cidade. Antes da palestra um de seus compromissos na cidade foi na Uri Campos de Erechim onde foi recebido pelo diretor-geral professor Luiz Mário Silveira Spinelli. De forma descontraída concedeu uma entrevista onde falou sobre a sua vida sua carreira e a importância de participar de eventos beneficentes. Milton, pela primeira vez no interior do Rio Grande do Sul como é que é essa experiência de ter vindo a Erechim? Olha, eu estou começando agora cheguei aqui na Uri mas é um prazer falar aí com a turma aqui da faculdade e é realmente a primeira vez que eu venho no interior do Rio Grande eu já fui fazer muito evento esportivo e comercial em Porto Alegre mas é a primeira vez eu sou muito amigo do Zé Carlos Caldati o Leleco não corta isso é porque eu estou gripado por causa desse frio aqui eu estou com essa roupa aqui típica não é porque eu estou fazendo média não porque eu vim de manga de camisa curtinha cheguei no aeroporto de Chapecó já peguei um guarda-chuva lá e eu venho de uma gripe que eu fiquei uma semana correndo lá em Belo Horizonte também estou meio que ficando velho também então a gente vai pifando aos pouquinhos mas eu estou sentindo um frio absurdo aqui e o irmão do nosso vereador Caldarte aqui está dizendo que isso não é nada que é um friozinho meia boca pô eu estou quase virando pinguim então eu não estou fazendo média que eu fui lá no Tio Chico como é que chama lá bolicho do Tio Chico e do Tio Chico e eles compraram para mim me deram de presente essa roupa aqui que está quebrando um galho fantástico eu vim com uma camisinha sem vergonha camisinha no bom sentido e aí essa aqui não a outra também no bom sentido então eu estou me sentindo muito bem aqui na URI aqui junto ao nosso diretor-geral e com o vereador Caldarte também o filho dele o Edson foi me pegar lá na cidade de Chapecó o amor que as pessoas têm que destinar a sua cidade natal porque até tem uma passagem bíblica mas eu fico mais é uma mais recente é claro com o Alberto Caeiro nos heterônimos do Fernando Pessoa o Fernando Pessoa escreveu um dia na pena do Alberto Caeiro que a cidade que o maior rio do mundo não é o Tejo o rio mais o maior rio do mundo também não é o Tejo nem o mais bonito o rio mais bonito do mundo é o córrego que corta a nossa aldeia o maior rio do mundo é o que corta é o córrego que corta a nossa aldeia então a gente tem que cultuar muito o amor pela terra pela sua cidade pela sua origem porque quem perde ligação com a sua origem perde a sua identidade então que vocês amem muito Erechim e eu como eu amo a minha Muzambinho e as cidades do lado ali Guaxpé Monte Belo Cabo Verde Botelhos como eu falei você tem que cultuar a tua origem você não pode esquecer da tua origem até porque você na tua cidade pequena você vai pra uma cidade grande como é São Paulo como é Rio de Janeiro que é a própria Porto Alegre você aprende um negócio do interior que a grande cidade não te dá que é vergonha na cara porque você tem infelizmente muitas oportunidades pra fazer eventualmente alguma coisa errada tem que a chance é uma em mil de dar errado mas você pega e pensa assim mas o que a minha professora do primeiro ano a Dona Elvira do segundo ano a Dona Helena que está em Belo Horizonte viva ainda o que ela ia pensar é a minha tia que está com mal de Alzheimer ela é Muzambinho se ela tivesse noção se eu faço o negócio errado o que ela não ia falar e eu fico feliz de você falar isso porque esse é realmente o referencial então eu vim aqui com uma exigência independente da amizade com ele que a palestra fosse exatamente gratuita porque eu tenho ido a vários cantos do país e principalmente na grande São Paulo interior de São Paulo eu faço muita palestra gratuitamente porque Deus foi muito bom pra mim eu devia até redistribuir um pouco mais do que eu ganhei esses anos todos porque Deus foi bom pra mim não é no aspecto financeiro só é no aspecto profissional familiar segurança saúde netos filhos maravilhosos então carreiras entendeu eu estou em todas as mídias rádio jornal televisão internet estou na publicidade estou na revista pela carta estou escrevendo até para o jornal do Japão agora eu escrevo para um jornal lá de São Paulo chamado Nippon São Paulo mas que manda lá para Tóquio e lá eles traduzem na internet está em japonês até tem gente que achando que eu aprendi a escrever japonês eu não sei mal sei escrever português não escrevi eu escrevo bem nada mais que obrigação mas eu estou aqui realmente para dar uma mini ajuda porque o Edson aposentado do Banco do Brasil faz um trabalho filantrópico e eu não cobro nada entendeu palestra para estudantes que eu não cobro porque tem muito estudante que é bolsista e exijo que seja gratuita também a palestra quando envolve o aspecto filantrópico e essa palavra patronato essa palavra me toca muito coração porque lá em Muzaminho tínhamos um patronato que era uma espécie de febem que recebia meninos infratores do Rio de Janeiro até um jogador que marcou época no futebol chamado 109 meia direita de grandes times do Rio e de São Paulo jogou no Santos também depois virou técnico já morreu o cara era 109 porque o armário dele lá no patronato Muzaminho era o 109 e até hoje tem uma fazenda lá onde ficava o patronato que é chamado de patronato mas o patronato acabou há muito tempo lá como tudo lá né o sujeito Deus faz a pessoa cada um é de um jeito não adianta você que é igual um jogo de futebol não tem essa história que é uma coisa irritante quando tem aí um Grenal como tem um Santos e Grêmio quando tem um Flamengo Fluminense tem um Brasil argentino os caras é teve um jogo em 1912 em 1913 em 68 em 73 isso aí não vale nada cada jogo é um jogo entendeu então se é um lateral que você bate pra cá e bate pra lá muda a história do jogo e de uma copa do mundo então é tudo uma nova história cada jogo é uma nova história é igualzinho profissão não adianta você querer ser médico porque o teu pai é médico você não precisa ser professor porque a tua mãe é professora ah eu vou ser dentista porque o meu irmão é dentista não cada um nasce na terra o Caldarte é vereador aqui empresário aqui e o irmão dele foi pra São Paulo cada um tem um destino cara entendeu você tem que consultar não o pai e a mãe você tem que consultar o teu espelho e o teu travesseiro porque eu costumo fazer até uma analogia com aquelas estradas americanas lá eu tava agora em Miami, Orlando e Nova York com a minha família e mesmo hoje com GPS essas baratas que meus filhos são todos poliglotas e eu sou monogloto eles sabem tudo eles deitam e rolam mas uma vez lá erramos uma autoestrada então próxima você erra uma estrada daquela é tudo muito bem sinalizado mas se você erra muitas vezes você tem que andar 80 km pra pegar o próximo retorno então a profissão é assim então você quando erra uma estrada você vai em 80 km depois você tem que voltar 160 quer dizer você tá andando 160 cada metro que você erra 2 você vai e volta então você vai perder 160 km é igualzinho profissão profissão você tem que entender consultar o teu travesseiro consultar o teu espelho e perguntar eu quero ser isso eu tenho tendência pra isso tenho vontade eu tenho tesão nessa profissão como eu sempre tive em trabalhar no rádio esportivo de São Paulo ao ir pra lá eu descobri tudo rádio, jornal, televisão internet, publicidade meu site é o primeiro individual de um jornalista esportivo da América do Sul em 1994 eu entrei no ar com o site vagabundo mas entrei primeiro do que o UOL então você tem isso eu quero falar pros alunos enquanto é tempo muitas vezes você passa no vestibular duríssimo e você no entanto você não não tá afim daquilo eu tenho vários amigos que são eu por exemplo fiz vestibular de odontologia em Curitiba e em 71 em Curitiba e em Belo Horizonte graças a Deus eu não passei até porque Deus tinha reservado um negócio muito melhor pra mim que é a minha carreira na comunicação só que se eu tivesse passado eu teria sido o pior dentista da história eu acho que eu tava preso porque eu não tenho habilidade manual nenhuma eu não sei gravar videocassete que nem tem mais esses aparelhos todos aí que meus filhos deitam e rolam a minha neta de 7 anos faz tudo eu não sei trocar pneu eu não sei fazer nada eu só sei falar entendeu então se eu fosse dentista eu já tinha arrancado língua de algum paciente arrancado sabe ainda bem que eu fiz fiz concurso também pra Banco do Brasil em Guaxupé e fiz pra Petrobras em Campinas não passei graças a Deus mas se eu tivesse passado eu seria o homem mais feliz do mundo porque eu casei com a minha mulher com a Lenice em 1978 eu teria casado antes se eu tivesse passado porque o meu sonho era ver o Pelé de perto trabalhar no Banco do Brasil trabalhar na Petrobras e ter uma casa um carrinho e tal lá em Muzambinho e casado com ela com um monte de filho e tal e só tive 3 eu queria ter tido 10 é que ela fez 3 cesáreas e tal e não deu pra fazer mais mas enfim a dica que eu vou dar pros caras aí é exatamente essa você tá fazendo que curso você tem tendência pra isso ou você tá fazendo porque é a família que tá pedindo você vai querer ser igual teu pai, tua mãe, tua irmã teu tio, tua avó não pode cada um nasce de um jeito o Dunga que eu tenho influência zero da ida dele pra seleção mas tem influência na carreira dele como técnico porque eu enchi o saco dele em dois programas ao vivo dizendo que ele tinha que ser técnico e a mulher dele a mulher dele fazia sinal assim isso mesmo isso mesmo eu sou testemunha eu sou testemunha e o Dunga é um cara muito sério turrão, sergentão mal-humorado então outro dia destratou meu filho no avião não é porque é meu filho meu filho fez uma pergunta pra ele indo pra África do Sul ele falou assim vai lá falar pro neto pergunta pro neto então ele é ranheta o Dunga então tudo que ele tudo que ele não gosta ele xinga mesmo mas eu confio no Dunga o Dunga é um cara honesto honesto olha pra você ver e teve muito picareta na história do futebol que convocou pra valorizar o jogador ele só convoca se a cabeça dele deixar você pode encher o saco dele numa coletiva num lobby de hotel depois de um jogo depois de um treino você pode descer o pueta dele na televisão no rádio no jornal na internet mas você não pode ir na casa do cara até porque ninguém tinha essa informação que eu tinha e ele me contou muito neves aquele português de vez em quando ele nós estamos aqui num berço de distribuição de cultura que é a URI mas o Dunga de vez em quando ele assassina o vernáculo e o neto também assassina o Godói um dia ia ter um ágil que é a jarma e nós vamos ganhar o campeonato mas o Dunga é porque ele morou na Itália morou na Alemanha ele morou no Japão então o sujeito fica meio inventando certas palavras então ele falou muito neves eu estava jogando meu pai estava jogando com nós estava jogando com nós de tarde aí tomamos uma sopa ele foi dormindo outro dia amanheceu com esse Alzheimer foi o Alzheimer mais rápido da história porque realmente isso é uma coisa gradativa mas do Dunga foi realmente muito rápido ele falou ele estava jogando com nós jogando com nós e correndo de tarde tomamos sopa dormiu outro dia acordou com Alzheimer por hoje era isso uma boa noite a todos e até o próximo programa Centro de Línguas Positivo o melhor jeito de aprender inglês com uma metodologia inovadora a mais alta tecnologia multimídia e a melhor equipe de professores é assim que os alunos aprendem inglês no Centro de Línguas Positivo venha nos conhecer ou ligue 35209000 Centro de Línguas Positivo Uricampus de Erestim o seu passaporte para o mundo Centro de Línguas Positivo o melhor jeito de aprender inglês uma galerinha que sabe uma galerinha que sabe das coisas uma turma que está desenvolvendo seu talento um time que joga para ganhar futuros profissionais descobrindo o seu caminho amigos fazendo amigos aprendendo e crescendo juntos escola de educação básica da Uricampus de Erestim presente para toda a vida